O caso Vitória, que ganha destaque no Brasil e no mundo, por sua vez, temos que parabenizar o trabalho da equipe de polícia que está à frente do caso. Um caso que parecia ser muito emblemático, né? A gente vê a situação aí sendo dia a dia resolvida, infelizmente, com um final muito triste, que é o caso aí da menina Vitória, que perde sua vida, né? Mas que ganhou, assim, uma comoção nacional, a preocupação de todos nós da mídia, né? E temos aí que ressaltar que o trabalho da polícia realmente tem sido de excelência. Acaba de ser preso aí, né? O Miguel, o autor do crime, a polícia confirma aí o autor do crime como sendo aí o Miguel, né? Levando aí, né? A menina Vitória aí para o Matagal e fazendo aí, não usando material metálico, né? Desse tipo, e sim, provavelmente, deve ter acontecido algum estrangulamento, né? O Miguel teve coragem de fazer aí uma das piores cenas aí, né? Com um ser humano, né? E por incrível que pareça, foi entrevistado ali pelo Cidade Alerta, né? E, de certa forma, a gente percebemos sempre ali um... sempre não passava muita confiança ali no que ele falava. Mas a polícia aí, muito inteligente, não teve dúvida, né? A polícia, numa entrevista da polícia, até a polícia ali, própria polícia fala, o delegado fala que antes de achar o corpo, já saberia ali que o principal suspeito era o Miguel, né? E eles não tinham dúvida. Só que, por causa de processos que tem que seguir, né? Deixou ele ir, mas a polícia já sabia de quem se tratava ali, né? E também, provavelmente, os familiares, né, gente? As pessoas também não falavam o nome, mas, com certeza, saberia que era o Miguel, né? Um jovem que sai ali, de João e Vila, se eu não me engano, né? E vai morar ali, a cidade pequena, e as pessoas ficam muito, assim, intrigadas, né? Com esse rapaz, pelo modo estranho que ele convivia aí com a população, né? Mas a gente fica aqui contente, porque, pelo menos, a família, né, vai dar um enterro digno à sua filha, à menina Victoria, e o assassino aí, né, né, que fez aí esse algo tão terrível com a menina Victoria, vai passar aí uns bons tempos na cadeia, porque é o que merece, né? Também, segundo a polícia, fala também que ele também já tinha aí uma passagem pela polícia. Olha só que coisa, gente! Então, por muitas das vezes, a gente, estamos com alguém e não sabemos quem é, realmente, a pessoa. Então, o Miguel se trata de uma pessoa de alta periculosidade, porque a pessoa que tira a vida de uma menina, né, da menina Victoria, de 14 anos, que tinha toda uma vida pela frente, é estarrecedor, gente, é estarrecedor. Então, que a polícia aí venha aí se aprofundar nas investigações, né? Também, a polícia também confirma que o Miguel, de repente, não tenha participação com o crime de Yasmin, mas acredito que a polícia vai estar investigando aí há quanto tempo ele tem chegado aí de Joinville para essa cidade, né? E eu acredito que, se ele não tiver nada a ver, a gente confiamos nessa polícia que agiu rápido demais, gente, porque, de fato, um local muito ermo, sem, assim, é... Sem muita esperança de, e isso a mídia inteira falando que, sem muita esperança de, realmente, solucionar esse caso tão rápido que foi. Então, a gente, realmente, quando temos que falar bem, a gente vai falar, sim, porque a polícia foi brilhante aí, né? Achando o corpo da menina, né? Embora a população ajude muito, né? Também tem a participação da população, mas achar o suspeito já está na cadeia, e isso aí é muito bom, trazendo uma resposta para a família, gente. Então, isso daí é que tem que acontecer. Obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.